Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Então, amor, o que você achou dessa noite? Isso... Isso foi muito bom, querido. Eu nunca vi você fazendo algo assim na cama antes. Ai, ai, isso foi ótimo, querido. Topa um segundo round? Alguém me ajudou? Deus, eu quero voltar. Eu não tô bem, não.